É possível subir, temos que subir por mais triste que a situação que estamos a passar. É possível ter força para alcançar todas as abasteiras. Eu gostei, apensei em ter um tutorial muito bom e com muitas beijas de saios. Eu também ainda estava à espera de uma festa que isso não estava bem.